Olá, queridos amigos. Ezequiel 39 continua o juízo de Deus sobre Gog, tema iniciado no capítulo anterior. A destruição de Gog seria total, incluindo suas armas utilizadas na guerra. Além do mais, seria totalmente saqueada. A extensão da matança seria assustadora. O profeta Ezequiel predisse o curso da história de Israel. É possível observar que ambos os capítulos haviam se cumprido literalmente após o regresso dos judeus do exílio, se eles tivessem aceitado as condições oferecidas pelos profetas. Por causa de sua persistente rejeição, a prosperidade aqui prescrita nunca foi alcançada. Consequentemente, a liga das nações pagãs não poderia atacar um povo que morava na prosperidade aqui anunciada. Em meio a este terrível juízo, o profeta Ezequiel lembra ao povo as belas promessas de Deus sobre a restauração de seu povo. Sim, Israel seria vitorioso e, depois de haver sido castigado por seus pecados, seria novamente restaurado ao favor e ao cuidado de Deus. Duas afirmações são muito importantes diante de todos estes acontecimentos. Primeiramente, Deus diz, saberão que eu sou o Senhor, verso 28. Ou seja, Deus está ao controle da história e isto mostra sua soberania. A outra frase está no verso 29, derramarei o meu Espírito. O reavivamento de Israel teria sido acompanhado por um grande derramamento do Espírito. Amigos queridos, é o Espírito Santo quem nos prepara por uma vida espiritual renovada. Hoje, ore pelo recebimento do Espírito Santo em sua vida. Que tal fazer isso agora? Você e sua família, reúnam-se e peçam a bênção do Espírito Santo. Amém. Amém.